E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio aqui no Godenote TV. E hoje, nostálgico, hein? Hoje estou aqui com ela, Pandinha Game, no Murder Mystery e Pandinha Assassina. E aí, Godenote Assassino! E aí, pessoal, tudo bem? É o Godenote que nunca sou eu. Será? Quem será que vai ser o Assassino? Já vai começar aqui a partida. É o Godenote, sempre, dá muita sorte. Que nada! Eu sou meio azarado de ser escolhido como Murder nesse jogo aqui. Não, eu nunca sou, na verdade. Sou inocente, cara. Eu estou 9% pra se tornar um Murder, mas... 7. Eu não lembro desse mapa. Uh, que legal. Fazer aquele debzinho. Qual os emotes você tem? Você tem dança, né? Eu comprei esse deb aqui porque eu tinha... Eu tenho Wave, Tear, Ladara... E Naranis... E Naranis... Corre, Pandinha, que eu já escutei barulho de facada, hein? Eu estou escondida. Nossa, eu vi quem é. Eu vi. É o Gui, eu acho. Não é essa menina aí. Cabeça de papel. E ela está rodeando ali o revólver. Ela está escondida ali. Está esperando alguém aparecer. Tem o revólver lá? Peguei, peguei, peguei. Vai, Godenote. Sai da frente, sai da frente. Está dentro do armário. Está dentro do armário. Pô! Nossa, muito easy. É o tiro no like, galera. Deixa o likezão já porque esse tiro foi merecedor porque foi na cara. Nossa, foi, tá. Pô, arrepentei. Eu nunca acerto. Eu fico que nem uma louca. Era lá, o Salvador. Ah, era com o chapéuzinho de papel. Ih, perdeu, tadinho. Porque essa cabeçona de papel foi fácil acertar, né? Só foi dar um tiro ali e pá. Foi fácil. Foi fácil. Olha a roxilinha. E agora, quem será? Será? Eu gosto de ser mordendo esse jogo. Qual que você quer, Godenote? Leve? Eu gosto desse daqui, ó, o Workplace. Eu acho legal ele. Eu acho ele difícil. Eu acho ele pequeno. É, ele é difícil. É, então, eu gosto dele porque ele é pequeno, assim. Ele é... Ele é bom pra assassino. É, exatamente. Se eu me tornar assassino. Agora, eu não gosto de ser assassino em mapa grande, não. É muito difícil. Muito difícil, né? O povo se esconde. Deixa eu dar o Debe aqui, né? Pra dar sorte. Ah, velho. Vamos ver. Opa! Eu fico muito confusa. É, então, mas tem um lugar pra se esconder ali. Só que é muito manjado. Nossa, quem usa asa nesse jogo aqui... Não, não, Tali. É muito ruim. Fica atravessando. Não dá pra se esconder. Por isso que eu tirei as minhas asinhas. Eu tô procurando aqui... Opa! Já começou. É a cabeça de papel, eu acho. Não sei. Ela tava perto de mim. De novo? Não é possível. O pior tinha uma outra menina loirinha perto de mim. Com aquele avatar padrão. Loiro. Não é possível. Eu acho que é ela. Deixa eu ver. Se for a cabeça de papel de novo, ela é muito sortuda pra virar murder. A menina tá com... Ou é ela ou é a menina de cabelo roido. Eu acho que ela tá me procurando agora. Eu acho que ela te achou... Olha lá, tô vendo a pandinha falecida aqui. Tocou. Bom, ela até agora não mostrou as garras. Tá. Vamos ver aqui. Opa! Eu só vou fugir aqui. Não vou ficar perto de ninguém. Por quê? Não que eu seja antissocial, mas aqui a gente... Ô, meu Deus do céu. Pô, mas por que que me matou? Eu acho que tinha rixa que você ia perder. Ela não tá matando ninguém, mas tá matando eu. Eu acho que na verdade você tava sozinha ali, pelo que eu vi. Ela mesma, cabeça de papel. Ô, menina muda. De novo? É possível. Eu aguentei ela só porque ela me matou. Eita. Eita, pegou... Será que eu vou ser o herói de novo? Você achou a pistola? Não. Eu não sei se ela pegou o detetive. Olha lá. Caraca. Nossa, como eu não tinha ela ali. Ela ali. Eita, 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 eita. Nossa, quanta moeda. Ela não te viu, não. Ela não te viu, não. Meu Deus! Nossa! Sai. Aí, a menina pegou. Ela pegou. Tá tirando. Ô, ela vai te matar. Cuidado. Não, ela tá tirando a menina. Boa! Eu pensei que ela tava atirando em mim também. Eu pensei que ela ia te matar. Eu fiquei meio assustado, mas daí eu vi que ela tava atirando na assassina. Mas duas vezes... Duas vezes murder, não é possível. Larissa Walk. Ai, meu Deus, eu buguei o jogo. Todo mundo sentadinho aqui, ó. Todo mundo sentadinho, toma essa ideia bem, ó. Pô. Bom, vamos ver agora que mapa que a gente pode escolher aqui. Por quê? Porque a gente tá indo bem, pô. Sobrevivemos a essa daqui. É, até agora... Não, na verdade, ela me... Eu pensei que eu estava indo. Eu pensei que eu estava bem, mas eu estava muito mal. E se isso é dizer que tá mal? Não, mas foi, tipo, muito azar. Porque, tipo, ela pegou um mordo e ela nasceu em cima de mim. Aí ela já... Pô. É, foi. Foi fácil pra ela. Foi na pandinha. Eu acho que agora que vai ser o assassino é o Godinot. Será? Eu quero ser o assassino. Eu gosto de ser o assassino. Vai ter o Rish muito louco. Esse... Ah, não sou, não. Tô com 12%. Que coisa? 10%? Meu Deus. E dá medo de... Dar de cara com murder, assim, e morrer logo no início. Esse é o meu medo. Esse mapa é legal. Eu já tive uma vez assassina nele. Tem uma pessoa me seguindo. Ele é grande, ele é grande. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. É você? Você tá muito aqui. Sai daqui. Ai, eu vou fugir daqui. Eu vou correr, corre. Tem muitas pessoas aqui. Isso é muito perigoso. Não, dá agonia demais. Eu vou entrar nesse tanque. Opa, sai fora. Passei aqui. Até agora eu não escutei nenhum barulho de faca. Ai, Godinot. Nem eu. Eu tô suspeitando que é esses dois aqui. Não sei. Eles estão... Eu vou pegar a moeda aqui. Ai. Ah lá. Não, ela... Aí, a menina é detetive. Tá, já sei quem é detetive. Beleza. Pegar a moeda. Nossa, achei uma mina de ouro aqui de moeda. Ó. Sai fora. Sai fora. Eu nunca entrei nessa tubulação, acho que, nesse mapa. Da base militar. Esse mapa é gigantesco, ele. Isso que é o ruim. Pô, aqui é um bom lugar pra ficar escondido. Nossa, a menina tá me seguindo. Eu tô suspeitando dela. Vou ficar aqui escondida aqui, porque aqui é um bom lugar pra ficar escondido. Eu gostei daqui. Um esconderijo. Não sei se eu acho. O esconderijo. Onde achou um esconderijo? Ai, eu esqueci que esse aqui não é... Ai, eu tô muito bugada. Minha esquina é muito grande. Não vai. Não vai. Infelizmente, isso daí não é pra mim. Quanto é nóis. Ficou ali a cabeça. Eu fiquei travada. Não vai. Ai, eu vou tentar entrar aqui. Não, não vai dar certo isso aqui não. Vou ficar aqui mesmo. Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho o assassino. Eu acho que a pessoa nem sabe quem é assassino. É, então. Pode ser que ela esteja ausente também. O avatar paradão ali. Mas esse mapa é muito grande também. É, então. Esse mapa é gigantesco. Ah, mas já deveria ter feito um barulho. Nossa, mas já tem um morto aqui, Goldenote. Eu não sei se ele tá morto. Então, ele está atuando, pandinha. Será? Tem como? Cai? Ele está atuando. Ele está atacando. É o Gui. É o Gui. É o Gui. É o Gui, não. É o Gui, não. O cara ali é logo elite, ó. Miguel ali. Desumilde. Desumilde. Eu nem sei quanto custa o elite nesse jogo aqui. Mas deve ser uns robuxzinhos aí. Uns 300 robux, eu acho. Tô louco. Achei o assassino! Eita, preula. Corre, podia. Já era. Já era? Ele passou a faca. Ele jogou a faca em mim. Nossa, acertou. É muito pró. Tá. Nossa, ele só matou uma pessoa. Ele é muito ruim. Você era o detetive? Não, eu não era o detetive. Ah, eu tô vendo o que que é. Olha, eu tinha passado perto dele. Cuidado. Agora ele resolveu atacar. Olha lá a pistola. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, vai ficar guardando caixão, é? É no bicho. Calma. Ah. Ué, o que que tá acontecendo ali? Ele tá tentando jogar, mas ele não sabe. Aí é fácil, né, cara? Ah, se ficar guardando caixão pra mim, tanto faz, porque eu tô ganhando XP. Eu acho que ele jogou. Deixa eu ver se ele jogou. Eu tô... Eu tô aqui... De qualquer forma, eu tô ganhando XP. Deixa a menina, deixa. Vai lá, vai lá. É, você tá ganhando. Ele pegou a faca. Ih, meu Deus do céu. Cuidado que ele lança. Ele não foi pra aí, não, foi? Não, não sei. Opa, passou. Tá guardando, ele tá guardando a pistola. Ah, eu quero ganhar XP. Perdeu. O que que aconteceu? Acabou o jogo, acho que acabou o tempo, né? É, ele perdeu. Aham, acho que acabou o tempo. Ah, ganhei. Mas assim não tem graça, né? Nossa, tava muito largado o jogo. Você tá bem aí? Gokuzinho BR. Goku. Duriu bom? Gokinho, na verdade, né? Como que é? Não, é o Gokuzinho, beleza. É, o Gokuzinho BR. Ei, Goku, hein? Você não era assim, hein? Nem sei quem é o Godenote. Ah, minha querida. Olá. Ah, tá. Você está perdendo a oportunidade de conhecer. Sim, vai conhecer. Maior, the top YouTuber do BR do Euphoria Graves, mano. Ih, olá. Bora lá. Essa menina deve ser aquela menina que vê vídeo de unboxing de boneca no YouTube, sabe? Por isso que não me conhece, porque eu não faço isso. Unbox de Kinder Ovo? Podia ver, né? Podia. Eu não. Unbox de Kinder Ovo? Não. Cadê essa menina que falou? Cadê essa menina que falou que não me conhece? Agora eu vou resolver. Eu sou xerife aqui. Eu vou passar o turno. Ah, foi treta. Vish. E agora virou treta, pode. Tretaninho. Vai aparecer um tretaninho isso aqui. Youtuber mata menina no jogo porque ela... Oh! Ela é detetive. Então você é assassino, Godenote. Eita. Vamos embora. Não, eu não sou assassino, não. Você disse que ia matar todo mundo? Não, eu estou brincando. Espera, deixa eu... Ela está parada com a arma ali, né? Ela está simplesmente... Tipo, ela está mostrando que ela pode me matar, se não é assim. Eu estou detetive. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai da... Que isso? Barulhos. Que isso? Está por aí, Godenote. Nossa Senhora, Podia. O cara está passando e apaga todo mundo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou presa. Cadê você? Eu estou muito agoniada que eu entrei no banheiro e eu não estou saindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem muita gente morta aqui, Podia. O medo de chegar ali deve estar camperando, eu acho. Oi? Será que ele está camperando? Sai da pistola, deve estar para lá. Nossa, eu estou com... Aí, consegui umas moedas. Eu não vou se aproximar ali, não. Mas é aonde? Eu estou perdido. Oi? Eita. Nossa, que susto. Espera, tem mais gente aqui? Ali, ó. Eu acho que... Tem que tomar cuidado. Pode ser um desses dois aí. Será? Eu acho que sim. Olha o Ben Correra aqui, ó. Cuidado, Podia. Eita. Ah, estou ouvindo a faca. Ah, escutei, escutei de novo. Ó, cuidado, cuidado com o vermelho. Ele passou aqui. Eu escutei o barulho e ele passou aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele está aí, Guana. Mentiroso! Mentira, pessoal. Mentira. Ai, eu fiquei presa. Droga. Mentiroso, Guana. Ele que traía. Mentiroso, eu sabia que você era assassina. Eu ainda acreditei no God of the Night. Meu Deus. Passei a faca de todo mundo. Nossa, ganha muito pouco XP assassina, coitado. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui com essa mentira da Pandinha aí, ó. Falando que não era assassina. Matou todo mundo. Olha só, eu aqui, ó. Na boa vontade, passei por ele. Ele matou. Deixa o like aí para dar aquela força. Lembrando que o canal da Pandinha já está na descrição. Caso você se interesse em querer conhecer, dá uma recomendada para você ir lá. Dá uma força para ela. Tamo junto. E muito obrigado. Até a próxima aí. Falou! Tchau! Tchau!